Após uma reunião de análise do relatório do grupo de técnicos que se deslocou ao Soio para o Efeito, o coordenador do referido comitê, Júlio Inglês, deu a conhecer que a Chevron será notificada e multada para de imediato dar início a negociações com a empresa sobre as infrações e a remoção do equipamento afundado. Depois das ações impostas à Chevron, vai ser concretizado um plano de visitas de auscultação e auditoria às plataformas de petróleo e gás que operam no país para avaliar os mecanismos de controle, prevenção e monitorização ambiental. O Comitê Técnico aprovou o plano de formação de inspectores para as áreas afetas ao plano de contingência contra derrames com o objetivo de reforçar a capacidade institucional para intervenção no quadro de riscos e danos ambientais da especialidade. Lembro que o acidente com a plataforma de prospeção petrolífera da Chevron ocorreu no passado dia 1 de julho no Soio, Província dos Aires.